Olá pessoal, me responda uma pergunta. Seria a Rede Globo a principal responsável pelo atentado à vida do atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Então pessoal, antes de nós conversarmos um pouco sobre esses fatos, eu peço desculpa a reclamação justa de alguns inscritos no canal sobre a qualidade dos vídeos. Bom pessoal, nós vamos melhorar sim, vamos melhorar a qualidade dos vídeos, mas você pode muito nos ajudar se inscrevendo no canal, tá certo? Quando você se inscreve no canal, nós nos fortalecemos e aí as coisas andam, tá certo pessoal? Eu agradeço já os inscritos nesse canal, muito obrigado mesmo, tá certo? Então pessoal, esse vídeo é para o canal Globo Lixo, né? Se você não conhece esse canal, tá? Você pesquisa aí e nos ajude, tá certo? Olha pessoal, as evidências são muitas, não é? Do que a Rede Globo tem, se não é a principal mandante, tem alguma coisa, não é? A declarar em uma possível acariação pela justiça, se nós tivéssemos uma justiça séria, não é? Que de fato investigasse, não é? A Rede Globo, além das declarações do advogado do Adélio, não é? Do qual o mesmo diz que ele está sendo patrocinado por rede de TVs, né? Ou pela televisão, nós temos outras evidências, pessoal. Não sei se vocês, os inscritos nesse canal lembram do episódio da campanha do Bolsonaro em que ele compareceu à Rede Globo, à Globo News, e lá ele ele foi colocado na parede e se saiu muito bem, né? Na questão em que a Mira Leitão, né? Condena a questão da intervenção militar no Brasil, né? Chamado golpe militar, em que ele diz que a Globo foi uma das maiores beneficiadas, inclusive também a Veja, e foi nessa época que nasceu a Globo, né? E Roberto Marinho era totalmente a favor da intervenção que estava acontecendo no Brasil, de 1964 a 1985, por aí, não é isso? E a Mira Leitão ficou, assim, sem chão, né? E a Globo passou uma grande vergonha naquela época. Logo depois veio o episódio da facada do Adélio, né? Lá em Minas Gerais, né? E depois disso vem o advogado e diz que o pagamento das despesas estão sendo feitas por emissoras de TV, né? Com a resposta às TVs, Record, SBT e outras mais, e Globo, né? Mas a Globo, ela tem demonstrado que ela pode ser a principal patrocinadora deste crime, né? Por quê? Veja bem, pessoal, não faz muito tempo, que a Globo chamou um garoto que estava no desfile do Jair Bolsonaro de imbecil, né? Moleque imbecil. E depois disso, pessoal, a Globo vem fazendo outras loucuras não menores que essa, tá certo? A Globo infiltrou, né? As organizações Globo infiltrou, né? Da revista Época, que é da Globo, infiltrou um jornalista para desmoralizar uma mulher, uma senhora, no ofício do seu trabalho, tá certo? A Luísa Bolsonaro, né? Ela infiltrou essa pessoa lá para poder achar algo para desmoralizá-la e deixar a família Bolsonaro, mais uma vez, em pânico, não é? Tentar derrubar Bolsonaro indiretamente, tá? Isso é o que a Globo fez e faz, tá certo? Esses são alguns dos fatos. E o mais berrante de todos, pessoal, não sei se você lembra, em 2001, né? Acho que em 2001, aconteceu um grande, um dos maiores atentados terroristas, né? Nos Estados Unidos da América, em que duas torres, as maiores torres foram derrubadas, tá? Por terroristas, né? E vários aviões, né? Se envolveram nessa, nesse trama e milhares de pessoas de vidas foram destruídas, né? Inocentemente. Mas a Globo, agora, no dia 11, o que é que ela fez? Ela zombou do dia 11, do atentado. Ela riu das mortes que aconteceram naquele trágico acidente. Agora, pergunta. A Rede Globo patrocina ou não patrocina assassinos? A Rede Globo é ou não é a favor do terrorismo? A Rede Globo é ou não é a responsável pela morte do atual presidente, pela tentativa de morte do atual presidente da República, Jair Vincis Bolsonaro? Entendeu, pessoal? Esses são só um dos fatos que eu vou fazer esse vídeo mais curto possível, mas tem milhares de outros fatos, milhares de outros ataques que a Globo faz, as fake news, mentiras contra o presidente e contra a família do presidente nesses pouquíssimos meses que o presidente está exercendo o seu mandato, que o Bolsonaro está exercendo o seu mandato de presidente. Tá certo, pessoal? Então, tudo prova que a Rede Globo é, sim, uma organização criminosa a ser vista à destruição do Brasil. E ainda vou colocar mais um pouquinho, falar sobre a Amazônia. Você sabe de que lado, do qual lado a Rede Globo se posicionou na questão dos fake news feitos pelo criminoso lá da França, o Macron? A Rede Globo, claro, se posicionou do lado da França e ajudou a colocar fogo, entre aspas, na Amazônia. E ele tentou ajudar, destruir a boa governabilidade do presidente com o objetivo do quê? De ajudar a França, no seu projeto criminoso, em tomar a Amazônia, ter mais força, né? Fazendo com que a população brasileira fique contra, é claro, ao presidente e apoie o estrangeiro que está há muitos anos aqui no Brasil, né? Levando o nosso ouro, diamante e de olho no nióbio. Tá certo, pessoal? É o que a França está fazendo. A França tem 15 colônias e essas 15 colônias, ela já explorou de tal forma que as pessoas que lá vivem, vivem em total miséria. Não porque faltam ali produtos da terra, é porque a França leva tudo para lá, para o país deles. Os franceses levam tudo para o país deles e essas colônias ficam a ver navio, uma miséria total. Vou dar um exemplo do Haiti. O Haiti, um lugar que tem ouro, tem petróleo, mas a miséria, ela é tão grande que nós temos aqui em São Paulo, tanto haitiano que você não tem nem por onde dá na cidade, porque eles estão fugindo da miséria. E é um país colonizado pela França. França genocida, rede globo, lixo. Unidas contra o Brasil, unidas contra a Amazônia. Unidas contra a verdade, a favor do terrorismo. Basta ser que na França, judeus não podem mais os aquipar, judeus são perseguidos. E muitos deles estão fugindo da França por medo dos atentados contra a liberdade de religião. Então, França é um dos países mais islâmicos da atualidade e antissemita na Europa no momento. É a França que vai assumir o lugar da Alemanha. É a segunda genocida que indiretamente está perseguindo e tentando matar a fé de muitos judeus e até tirar as vidas. Então, pessoal, voltando aqui para a Rede Globo. A Rede Globo está deste lado da história. A Rede Globo está do lado da mentira. A Rede Globo está do lado do terrorista. A Rede Globo está do lado do pedófilo. A Rede Globo está a serviço da morte. A Rede Globo está a serviço do crime. Então, você que tem a Globo, você que tem TV em casa, faz o seguinte, faz igual eu. Quebra essa trocaria, joga no lixo, porque nada vai te passar de bom essa TV ou a televisão. A televisão brasileira, não digo todas, mas a maioria são fábrica de idiotas. Tá certo, pessoal? Um abraço. Não deixe de se inscrever, por favor. Se inscreva neste canal e nos ajude a continuarmos defendendo a nossa pátria amada, Brasil. Se inscreva neste canal e compartilhe. E muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, por gentileza, assine este canal, tá? E compartilhe com seus amigos na sua rede social. Eu sou Luiz Alexandre e fico por aqui deixando um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho